Como ser reconhecido? Como realmente se sentir realizado profissionalmente? O que você pode fazer? Como você pode agir pra realmente agir com a cabeça, com a mentalidade de pessoas de sucesso? Porque quando a gente fala de realização, quando a gente fala de sucesso profissional, de ser reconhecido, vai muito além de eu simplesmente ter o reconhecimento, mas de eu criar uma mentalidade, um pensamento, um jeito de agir, uma forma de ser que vai trazer como consequência a realização e o reconhecimento. Então no vídeo de hoje eu vou te falar de algumas atitudes, de essa questão da mentalidade, de como você pode agir pra se tornar uma pessoa de sucesso. Então vem comigo que com certeza se você é profissional liberal, se você é chefe, se você é empreendedor, se você é empregador, se você é empregado, colaborador, facilitador de alguma coisa, esse vídeo vai te ajudar pra que você verdadeiramente crie essa mentalidade que vai te trazer o sucesso, a abundância e principalmente aquele reconhecimento, aquela realização que todos nós queremos profissionalmente falando. Primeira coisa, pare de se comparar com todo mundo. Você não é todo mundo, você não é o fulano, você não é o cicrano, você não é aquele, você não é esse. Você é você. Onde está esse brilho, essa alma, essa essência maravilhosa que existe aí dentro? Você precisa deixar isso vir à tona, você precisa dizer pra você o quanto você é incrível nas coisas mais incríveis que você faz. E uma das coisas que você pode praticar, que vai ser estranho, não vai ser fácil, pra muitas pessoas é um grande desafio, mas que vai começar a mudar a sua vida completamente, porque você vai começar a reconhecer em você algo que você vai ver no outro é comece a elogiar as pessoas. Cada coisa que as pessoas fazem, independente de serem seus colegas, ser seu chefe, ser seu filho em casa, seu marido, sua esposa, comece a elogiar as pessoas ao seu redor. Sabe por quê? Porque todos os defeitos que você vê no outro são os defeitos que normalmente você está sempre vendo em você. se autocobrando, se autopunindo por causa daquilo. Quando você começa a trocar essa energia e começa a elogiar as pessoas, você começa a ver qualidades em você, porque você começa a enxergar coisas boas no outro, pra depois começar a trazer isso pra dentro de você. E é mágico quando isso acontece. Quando eu atendi em consultório, eu me lembro que quando vinham casais consultar, eu nunca atendi o casal junto, eu sempre atendi as pessoas separadas, porque eu queria entender os pormenores, que provavelmente juntos eles não iam me falar. Em alguns casos até, não lembro bem, mas talvez um ou outro casal, até atendi o casal juntos. Mas na maioria das vezes eu queria separados, porque eu queria entender como que cada um estava agindo, o que se passava na mente de cada um. E eu lembro que uma das primeiras coisas, as primeiras tarefas que eu dava pro casal é comece a enxergar a sua esposa e olhe para tudo aquilo de bom que ela tem. Não precisa esperar a ambulância passar, né, Douglas? Hoje eu resolvi passar uma ambulância aqui na frente. E marido, olhe pra sua esposa e veja todas as qualidades mais incríveis que ela tem. Por quê? Porque vocês casaram por terem um propósito juntos, por gostarem de coisas entre vocês e individualmente, que tornou vocês um casal. Vamos resgatar isso? Porque normalmente nesse ponto, né, quando eu atendia casais, eles estavam a ponto de se separar, na maioria das vezes, né, ou quando a esposa queria trazer o marido ou o marido queria trazer a esposa meio na marra. Então a primeira coisa que eu fazia era tentar resgatar o melhor que existia do casal dentro deles. Pra depois a gente ver quais as atitudes que iriam ser tomadas. Porque às vezes um casal, até mesmo a gente individualmente, a gente tem a mania, né, a gente tem o costume de só olhar pros defeitos, pros problemas. Mas comece a olhar pras suas qualidades, comece a deixar isso vir de dentro pra fora pra você se tornar um funcionário melhor, uma pessoa melhor no trabalho que você exerce. Muitas vezes você não tá tendo reconhecimento profissional porque você não se reconhece como profissional 100%. Quando você resgata isso, resgata os seus potenciais, resgata essa essência das coisas boas que você é, tudo muda. Então, essa é a primeira atitude, a primeira forma que eu acredito que vai mudar a sua vida profissional e você vai ter reconhecimento. A segunda coisa que eu quero te dizer aqui é, seja persistente. Faça o seu trabalho com paixão, não importa se o emprego é o ideal. Você só vai atrair o ideal quando você tornar o que você tem algo incrível. Seja um apaixonado pelo que você faz. Eu até vou pedir pro Douglas deixar o vídeo aqui, acho que foi um dia antes que a gente deve ter publicado um vídeo onde eu falo sobre isso. Que eu falo dos 5 hábitos das pessoas de sucesso e o último hábito, que é o mais legal, eu falo sobre ser um apaixonado pelo que você faz. Ame o que você faz, se dedique com amor ao que você faz e você vai ver que o reconhecimento vai vir como consequência. A outra questão que eu preciso falar aqui é, normalmente existe uma grande diferença entre o empregado e o empregador. Por que uma pessoa se torna um chefe? Não é porque ele quer ganhar mais dinheiro. É porque tem algumas coisinhas aqui, eu coloquei 5 hábitos, 5 atitudes, sub-atitudes diríamos assim, de alguém que tem mentalidade de empreendedor, de empregador. Primeira delas é, o chefe e o empregador, ele normalmente paga um preço que o empregado não quer pagar. Ele faz o que precisa ser feito. A segunda sub-atitude é, ele não tem cabeça de peão. Quem se destaca numa empresa não tem cabeça de peão, no sentido de, ah, eu tenho que chegar no horário, eu tenho que sair no horário, não importa o que tá acontecendo na empresa, no meu horário eu vou embora. Ah, eu só faço as minhas atribuições. Gente, desculpa, eu não contrato colaboradores que pensam assim. É uma das coisas que eu pergunto na entrevista. Escuta, como é que você age quando precisa ficar 5 ou 10 minutos a mais? Como é que você age se você tiver que chegar mais cedo, ficar até mais tarde, trabalhar à noite, se precisar, e final de semana? Porque eu não quero ter pessoas trabalhando comigo que tem essa mentalidade que precisa chegar no horário, sair no horário e fazer as suas atribuições. Normalmente, desculpa, tá, se você é, mas eu vejo muito isso no funcionalismo público. Funcionário público adora ter essa mentalidade, eu só faço a minha atribuição e nada mais. Eu não gosto de estar perto de pessoas assim, porque pessoas assim são super limitadas e nunca vão ter mais do que o mínimo ou do que o suficiente, porque elas não acreditam que podem reconhecer mais. Não precisa fazer mais. Pra que eu vou me desgastar pra fazer mais? Olha por quê. Você quer ou não quer ter reconhecimento profissional? Tendo essa mentalidade que você tem de cabeça de pião, você nunca vai ter reconhecimento profissional, porque você nunca faz mais do que os outros fazem. Você é só um número. Você não é nada além. Terceira coisa que quem é empregador tem, ele agradece mais e reclama menos. Tem muita gente por aí que tá trabalhando e só reclama do que faz e do que tem. Não tem mentalidade de abençoar a vida, de agradecer todos os dias pelo emprego que tem. Se você hoje tá num lugar que você não gosta, mude a sua mentalidade pra atrair uma possibilidade melhor. E se mesmo assim você mudando a sua mentalidade, o seu emprego não mudar, né, a energia do seu trabalho não mudar, aí você realmente tá no lugar errado, com as pessoas erradas. Mas primeiro mude você. Não queira que o universo mude pra você, porque o universo não vai mudar pra você. As leis do universo sempre vão ser as mesmas. Você tem que se adequar a elas e não elas a você. Quarta coisa importante é, veja oportunidades. Sempre enxerga oportunidades, porque sempre existem possibilidades e oportunidades. Pessoas que são empregadores, pessoas que são chefes, enxergam oportunidades. Estão sempre abertos a oportunidades. E a quinta questão que eu preciso deixar aqui é, esteja disposto, esteja disponível pra que você realmente seja o melhor naquilo que você faz. Estar disponível é estar disposto, estar afim. É não ficar arrumando um monte de desculpa pra fazer o que tem que ser feito. Faça o que você sabe que você tem que fazer, que o universo vai te compensar. Se você quer ser reconhecido, você usando esses ingredientes que eu te trouxe aqui, você vai ter reconhecimento profissional. Ser um apaixonado pelo que você faz, não ter cabeça de pião, estar disposto, estar disponível, fazer o que precisa ser feito, trabalhar depois do horário. Estar realmente engajado num propósito vai fazer você ter reconhecimento. Porque se você tem essa mentalidade de que você tem que acordar tal hora, fazer o seu trabalho de tal hora a tal hora, ir dormir tal hora, e nunca fazer um pouquinho mais, não vai fazer você ser reconhecido. Desculpa, mas não existe um botão mágico que vai mudar a sua vida. É você que tem o botão mágico dentro de você. Então bora lá fazer diferente, fazer a diferença, pra que você seja reconhecido e pra que você principalmente reconheça quem você é. Então comece a partir de hoje a elogiar as pessoas, elogiar as coisas, sabe? Constrói uma atmosfera de coisas positivas e você vai ver que o universo vai reconhecer quem você é, as pessoas vão reconhecer quem você é, porque começou dentro de você essa mudança. Você mudando, o mundo muda. Não é o contrário, não é o mundo que precisa mudar por você, é você que precisa mudar pra se encaixar no novo mundo. Então bora lá fazer diferente, fazer a diferença nesse mundo. Você tá aqui pra servir a vida e quando você fizer isso, a vida vai te recompensar. Um beijo no coração, deixa seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo.